E agora a gente muda de assunto, nós vamos falar sobre um resgate aí que o Corpo de Bombeiros fez aqui na cidade de Imperatriz, um resgate de corujas pessoal. Diariamente o Corpo de Bombeiros resgata animais como cobra, outros animais como também camaleão e dessa vez recuperou umas corujinhas que estavam presas no telhado. Mas para te informar melhor sobre isso, eu trago aqui o Lucas aqui no Produção. O Lucas é que tem detalhes sobre essa informação. Calma, a produção hoje está apressada porque é sexta-feira, hein? Mas calma a produção que a gente ainda vai informar com o Lucas. Lucas, é com você. É isso, Searla. Quatro corujas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros ontem aqui em Imperatriz, na rua Dom Pedro II, no bairro Parque do Buriti. Nós temos imagens aí na tela do momento exato do resgate que foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Os animais estavam presos, segundo o Corpo de Bombeiros, os animais estavam presos em um espaço que fica entre o telhado e a laje de um dos blocos de apartamento. Uma mulher acionou o Corpo de Bombeiros para fazer esse resgate, o Corpo de Bombeiros esteve lá presente. Aí é o momento em que o Corpo de Bombeiros estava fazendo o resgate desses quatro animais, colocando de forma correta, fazendo uma captura correta, para que depois esses animais fossem soltos na natureza também aí em segurança, viu? Searla, ultimamente o Corpo de Bombeiros tem feito resgates e capturas em vários pontos da cidade. Ontem mesmo ali na Vilinha, o Corpo de Bombeiros também capturou uma cobra. Logo mais a gente vai cobrir um pouquinho sobre isso e publicar em nosso feed. Inclusive em casos como esses, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros por meio do número 193, acionar a retirada do animal. A gente recomenda que em casos de animais peçonhentos ou muito perigosos, o recomendado mesmo é acionar o Corpo de Bombeiros, né, Searla? Sempre, sempre o recomendado é acionar o Corpo de Bombeiros, que é preparado, tem treinamento para fazer esse tipo de ação, não maltrate os animais, acione o Corpo de Bombeiros, para que eles consigam fazer esse resgate, seja de cobra, jacaré, coruja, camaleão, qualquer tipo de animal silvestre que esteja na sua casa, acione sempre os responsáveis por esse resgate e você pode estar sempre atento com essas questões, não maltrate o bichinho, deixe o bichinho lá quietinho e você chama a autoridade responsável para fazer esse resgate, não tente pegar, não tente mexer no animal, porque você pode acabar se machucando e machucando o animalzinho que está ali, só tentando se proteger e buscando um local para ter um abrigo, né? Então, muita atenção com esses detalhes, não mate, não maltrate, não tire a vida desses animais que estão em defesa.